Música Eu treino geralmente duas vezes por dia, duas modalidades, às vezes três, como hoje eu vou treinar três modalidades. Mas dá uma média de 300km semanais de bike, 20km de natação e uns 60km a 80km de corrida. Música O triatlo tem a T1, que é a natação para bike, e a T2, que é a segunda transição, que é a bike para corrida. Então eu vou sair de casa pedalando, vou para a Alphaville, faço uma forcinha nos quilômetros finais, na bike, e já desço da bike tentando ser o mais rápido possível, deixando a bike em algum lugar seguro, que eu vou ter que buscar, e sair para correr forte. Dois tiros de dois quilômetros. Bora lá então, aqui o pedalzão, hoje é sábado, saí um pouquinho mais tarde, é bom que a estrada provavelmente está mais vazia. Hoje é um treino de transição, vou até o Alphaville, são 25km de casa, fazer um pedal forte, faço uma troca, uma transição para corrida. Vou correr dois tiros de dois quilômetros, forte. Deixo a bike lá encostada, calço o tênis rápido e faço a forcinha. É um treino bom, treino bom, bem específico de triatlo, né? A gente precisa treinar bastante essa troca de uma modalidade para outra, já que acontece um triatlo e muitas vezes define a colocação, principalmente em prova curta. novidade, comые três brown chop. (-e, 모양 eรosi a pescação. Vamos lá. Federação de Straça back à Josh Garvey 仔. Hoje o treino todo deve durar duas horas, duas horas e meia. Porque no triado a gente desce da bicicleta alguns bons metros antes de colocar o tênis. A gente corre de 100 a 200 metros empurrando a bicicleta. Mas se eu desço da bicicleta exatamente onde está meu tênis e saio para correr, eu consigo descer da bicicleta com capacete, com sapatilha, tudo, e estar correndo em menos de 15 segundos. É bem rápido. Porque a gente desce da bicicleta já com o pé fora da sapatilha, já quase que desafivelando o capacete. Então, enquanto eu calço o tênis, eu balanço a cabeça, o capacete já cai. Quase que o meu momento é unicamente calçar o tênis e sair correndo. É muito rápido. O triado olímpico são 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de bike e 10 quilômetros de corrida. A distância longa, a principal, que seria o Ironman, são 3.800 de natação. 180 quilômetros de bike e uma maratona, 42 quilômetros de corrida. O ventinho ajudou de casa até aqui, são 25 quilômetros. Fiz força, bastante. E a troca tem que ser rápida. Então, tem que descer da bicicleta o mais rápido possível, calçar o tênis, deixa a bicicleta deitada, às vezes, no chão mesmo. Não dá nem tempo de apoiar em lugar nenhum. Tira o capacete, deixa no chão e sai correndo, que é o que acontece no triado. Algumas preocupações a gente tem que ter na transição, por exemplo, tirar o capacete só depois de deixar a bicicleta. Porque na prova a gente não pode, é muito mais fácil, muito mais rápido a gente tirar o capacete enquanto empurra a bike, mas não pode. A gente tem que estacionar a bike, depois tira o capacete, então tem que simular o máximo possível o que acontece na competição. Foram dois tiros de 2 quilômetros de corrida bem forte. Aqui tem uma altitudezinha, 1.300 metros, então a gente sofre um pouquinho mais. Não chega a ser considerado altitude, treinamento de altitude mesmo é a partir de 1.800 metros. Mas aqui a 1.300 eu já sinto um pouco mais ofegante. Eu tenho que acelerar um pouco. A minha modalidade, meu triado, ele requer uma velocidade. É muito diferente correr somente e correr depois de andar de bicicleta. A gente tem que vivenciar isso e é talvez uma das maiores falhas da maioria dos triatletas que não treinam essa modalidade, essa transição. Essa T1, que é a natação bike, e essa T2, que é a bicicleta para corrida. Isso é fundamental, principalmente na prova curta, onde a gente consegue definir muito a colocação. A gente precisa sair d'água e subir na bike logo e formar um pelotão e tal. Então, assim, a gente tem que treinar isso, principalmente quando está mais perto da prova. Eu tenho dores na bike que eu nunca tenho quando eu estou só pedalando. Mas como eu acabei de nadar e estou pedalando, dói o tríceps, dói lugares que eu não estou acostumado. Fora a vestimenta, que a gente costuma sair de casa seco, com um bretelli acolchoado e tal. E na competição a gente está usando uma roupa que não tem um forro muito bom e está molhado, porque a gente acabou de sair d'água com ele. Então não pode ter um forro muito confortável, muito grande. Então é uma camada dupla só de tecido. É uma roupa que a gente vai usar na prova inteira, na natação, na bike, na corrida. A gente tem como ter eficiência em treinos curtos voltados para a prova longa. Até porque cada treino a gente visa trabalhar uma valência, uma predominância energética, uma técnica. Então, assim, a gente faz mesmo treinando para uma prova longa, para um Ironman, que são oito horas em competição, tem muito treino de uma hora que ela é bastante eficaz. Agora mesmo eu vou executar um treino de natação que não vai passar de uma hora, mas eu vou focar um pouco na velocidade, eu preciso ter uma largada forte, mesmo em uma competição longa. Então, assim, cada treino a gente visa aprimorar uma valência, uma característica nossa. Os artifícios que a gente usa para equilibrar essas valências, essas formas de treinamento, é que cada treino a gente trabalha uma determinada característica. Então, assim, mesmo sendo uma prova longa, eu tenho que treinar em umas sessões de treino curto, onde a gente preconiza um pouco mais a intensidade ou a técnica. A gente, cada treino, tem uma... E essa intercalação de um treino forte, um treino fraco com um treino longo, um treino mais intenso. Então, essa periodização a gente tem que estar bem afinado e treinado para que, numa periodização, a gente consiga treinar todos os treinos, todas as variáveis possíveis para, na competição, a gente estar bem naquela especificidade da prova. Seja ela uma prova longa ou uma prova curta, a gente tem que estar, assim, treinando tudo o que envolve a competição. Muitas vezes a gente cria parâmetros. Como a gente não treina sempre a sequência exata do triato, natação, bike, corrida, a gente não consegue ter a noção do que vai doer em mim quando eu estiver pedalando depois de correr. Porque, como eu sempre pedalo saindo de casa com a roupa seca, com a sapatilha, com meia e tudo mais, eu não sei que a areia do pé, depois de nadar na praia, vai me atrapalhar muito lá no quilômetro 100 da bike porque vai estar dando bolha, vai estar criando um atrito que vai prejudicar meu rendimento. Então, assim, acho que a parte mais difícil do triatlon é justamente as três modalidades juntas que não é tão bem vivenciada pelo triatleto no dia a dia, já que ele treina as três modalidades em momentos distintos do dia, nunca junta as três. Então, assim, eu tenho uma dor no tríceps na bike que eu nunca tenho durante o treino de bike. Eu só tenho no triatlon porque eu gastei, eu usei meu tríceps durante a natação e na bike ele é solicitado também e isso provoca uma dor que, às vezes, até atrapalha o rendimento. Tchau, 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 tchau.